O que é que você acha? 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 Não vai te medo Psss 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 Sim, quando eu fui a casa do Váforo Que engraçado É Psss 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 Não vai te entenderem Psss Pss Ps PEDO Quando eu for a casa eu vou meter isso Eu tenho sempre que ouvir PEDO 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 生 PEDO Bem, já estou cá adentro, podes mostrar. O que é ver isso? Espera. Tens fio aqui para o pé de mim, meu. Vai, vira-te. Estás pronto para comigo? Estou com medo um bocado. Então, mora? Estás pronto? Eu estou... Olha, meu. Não, 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 não. Não, não, não. Fome embora. Fome embora. Fome embora. Fome, fome. Que isso? Só se não ser bonito. Só falta um bigode. Olha, meu. Não, que horror. Fome embora. Tchau. É, eu sei. É, eu vou ficar assim. Não, não. Isso é que você é meu maior horrível, meu. Eu sei que eu... Horrível, horrível, horrível. Como é que me entraste no carro? Não sei. Isto é, quando não há espaço, tipo, entro lá dentro. Pum. Está feito. Olha, vamos ver o que é que está aqui na nossa rádio. Uh, olha, os dois já curti o som. Sim. É para a casa. Cuípo. Alma. Mickey! Cheguei! Estás aí! Deve ser o irmão que lhe está a dar porrada, ou seja? Ah, deve estar a dar porrada do irmão. Ou então está a fazer um espetáculo para o irmão. Olha, um componente! Um componente que tem com o Sr. Francis. Eu estou a falar com ele. Nada, ele desliga o microfone e vai-se embora. Está, foi dar um espetáculo para o irmão! Por que não compreendes isso? Mas já chega a polícia! Programa? Programa show? É para poder jogar mais um bocado. É assim que ele conquista o irmão. No show dos deles. Ahahahah! Releza-se a puta de um estouro! Já estás aqui, Felipe! Por que é que tu desligas o microfone de repente? Por que é que quando tu vais falar com o teu irmão, quando o homem desliga-te um e cai para fora? Porque eles dizem coisas especificas, aleatoriamente. Ahhhh! Ahhhh! Sim, sim! Para a próxima! Ahhhh! 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 Então pronto! Ele disse-me comprar um jogo novo. E eu perguntei. Qual é ele? Jump Force! O que é que foi? O que é que foi? Ahhhh! Já sei que música é que é! É o Mickey! Ahahahah! Ouviste! Ouviste! É o Mickey! Opa! Já se vi! O quê?! FIIiiiCAS! FICAS! FICO! Simples! Como é que eu faço as estratos? É no travão de mão. Acelera carrinho acelera, acelera carrinho acelera, acelera carrinho acelera, acelera carrinho acelera, que susto, ai veio todo o som ao mesmo tempo, ai amei ao mesmo tempo, estava a te ouvir normal de repente, BUM! Não, não, não é o BUGMAN, é BUGWOMAN Espera lá, vamos lá testar, entra lá, entra lá aqui Isso, vamos ver se também ganhas o XP Não, não Tu saias assim, BUM! Oh, eu ganhei! Viste-me sair? Eu sinto nada, BUM! Ei, é só 22 mil Ah, bem Não, você não te consegui... Oh, este aqui é o do céu? O que é que aconteceu aqui? Caiu um carro do céu? Ah, pois claro Aquela moto é indestrutível O que é o do céu? O outro lado, que é um salto fixe Becano! Ah, é o do céu Ah, foi o que correu mal Tava quase, tava quase Faça-lhe o tirado da moto. É um bom dia. Por amor de Deus. Vou tentar ir até com o outro. Sabes uma coisa. 866 pontos. Desclamação. Desclamação. Cheira de indiano. Lucas, o que é que tu vens aqui fazer? Lucas, para quieto! Estragaste a missão a mim e ao Filipe, lembras-te? Fingança? É sério? Hum, vou pensar nisso. É um de mais fichas. Quando eu era pequeno e dava pênis, dizia perdão pênis. Não dizias pum? Não, acho que era perdão pênis. Fogo Henrique, já não estás na nossa rádio. Ai, é o meu. Destruíste o semáforo que foi bater em cima de mim. A parte de cima depois bateu em mim. Sim. Grava. Está fácil, está fácil. Tenho tempo até mais não. Lucas, vai para a nossa rádio. Espera. Fó, Onyx. Teste-me perder tempo. Demasiado tempo, Henrique. Quantos tempos? 2 minutos. Para fazer 2 km. Onde é que tu foste? Só devia voar. Estou a disparar aquelas balas infinitas contra o sol. Caiu de cabeça, coitado. E cam Você tem였ado? Foi doesional moisturizer. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Onde é que ela está? Tente aparece? Onde é que ela está? Onde é que ela está? Onde é que Jeiti décide? Onde é que ela está? Onde é que? Terei que rozmemれて aqui o resumes. Onde é que tem um método? Lindo a اída é uma jeune posição. Hum, dá um assuming. Onde é que ficou? Já me ias dar um soco. Pronto, agora ficas ali preso. É sério. O seguro. Estou livre aí para baixo. Ok, acontece isso. Não te assuste. Estás a me caralho? Não. Não. Ou. Mexeste tio. Toma. Vamo lá. Toma. 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 Estou a tentar partir a cerca. Espera. A cerca não parte. Espera lá. Espera lá. Para lá quieto meu. Eu com um soco parti a mim. Não partiste não. Para lá quieto. Porcaria da cerca não quer partir. Parte logo. Parte logo. Parte logo. Matei-me. Não. Não é, não é? Não. Também curto esta. Sente. Este quarelo é assim. Estamos aqui em baixo. Será que um gajo é tipo... Careca na parte de cima. O que é que aconteceu? Passou por um guarda-relva por cima da cabeça? Está ali o irmão. Vamos andar aqui a porrada. O que? Ai que sorte. É. É. É mesmo uma careca. O que é que fazes? O irmão. Tu ficas com o teu irmão. Ah já fôs fose. Vamos olhar a policia. Já tenho policia. Polícia. Porquê que morres? Que é o meu encargado? Fiquei na casa. Fiquei na casa? Onde é que tá o vídeo? Vá, vá, vá! Também quer partilhar, também quer partilhar! Eu quero ver mais! Vá estar com os vídeos de Budman! Ah, eu morri! Lembras-te aquele vídeo de Budman? Enrique? Sim! Devia estar-me a correr bem! Agora tu estás-me a dar pesadeles, porquê? O chuve é fixe! Uau, a moto está de pé! Espetáculo! Está certo, GTA! Está certo! É! Não é nada para ver ela! Não é! Ui, o Aurelio a dançar! Sente! Qualidade! Ui! Ui! Sente! Qualidade! Qualidade! Dançar Aurelio! Estes são uns porcos! Tu? Que mal, hein? Queres um problema? O problema aqui és tu! Morreu logo! Fácil! Se quiseres, temos de exportar mais, quem tem mais? Estás à frente! Ai, eu mal toquei! Que exagero! O carro é forte! Fogo! Não preciso de dinheiro! Vais passageiro, a sério! Tu vai-te passageiro! Eu cliquei aqui, mas eu não queria, mas... Está certo! Estás bem atrás! Estás bem atrás! Estás a ver mais porquê! Estás a ver mais porquê! Estás a ver mais porquê! Olha lá, tu! Levas um tiro! Suscadinho, ouviste? Onde é que tu estás? Ah, que a policia vem aqui! Estás a dançar? Yes! Opa! Polícia! Capita! Estás a ver com isso, tu! Eu não disse para te jogares! Entra no carro! Rápido! Eu limpo! Recebo as policias! Olha, pronto! Não limpo! Ok, vamos embora! Não! Não! Eu também entregas o calibre médio e entregas bem! Não, não! Está aí uma curva esperta! Não! Está aí uma curva esperta! Estou a fazer a curva sem ter de gravar! Está feito! Estás tensionado! Agora estou mais pendente! Apera mais que a gente vai arrupar! Espera! Afasta-te! O que é isso que eu ouvi? O carro explodiu de uma maneira boa é estúpido! Vou entrar! Lucas! Não prefiro nenhuma, Lucas! Não podes ir buscar fotos dessa que essa é só filtres! Henrique, tu preferes o Satnamo, não é? Claro! Tu amas o Satnamo! Ele não vai dizer isso se o Lucas grava! Pois, o meu estado sentimental! Já gravei! Olha! Grande música! Graças! Viste? 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 Ai! Não é maluco! Fogo! O homem foi a voar! Coitado! Ficou a policia! Henrique! 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 Acabou-se a policia! Quem é que vai andar de montanha-russa? Quem é que vai andar de montanha-russa? O cabrão! 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 strojo Cabrão! Cadê-os? Eu disse cabrão! Henrique! 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 Estou muito orgulhoso Henrique! velas! Henrique! Henrique! Enrique! Henrique! Não é? Ah, sim! Agora eu sou feliz! Agora eu sou feliz. Eu sou estou feliz agora! Sim, sim! Eu sempre perguntava a Erique para dizer um grande palavra, porque Erique nunca dizem mais grandes palavras, e eu dizem uma grande palavra, e dizem não, não! Aí eu estou como OUI! E ele dizem como um homem que dizem ''Connard'' Erique, e o que é a gente quer dizer ''Connard''. Erique... Henrique, orgulhoso. Vamos andar de montanha-russo, Henrique. Ah, és tu que estás com a polícia, macaco. Samuel, é seguro ou não estar num avião com o Henrique a conduzir? Muito seguro. Bonjour! gaia, 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 gaia. Grosso! 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 Eu não entende. Não entende. Eu sei que temos mudanços com a trapdoor, mas… Você está indo! Tá, corre! Tá, corre! Tá, corre! Eu não consigo conseguir... Porque... Então você tem uma... Eu não consigo conseguir... Puffmar! Consegui mais... Não vai! Ah, não vai! Nós estamos nessa. Vamos, vamos... Olha! Caraças! Quatro-spawnam um carro à minha frente da polícia. Ei, olha! Viste isto? Não. Não estás a ver este caminhão aqui à frente? Ah, olha! Não está aqui assim? Bateu ali no outro qualquer, estavam todos marados. Ah, ok. O que é que mataste? Olha, se tu te jogares a... Oh, Lucas, para não é assim. Estou vivo! É assim, ah, anda só. Malhámos os dois, é? Pés no chão. Temos que finalizar isto com classe. Tu viste como é que eu morri? Ah, mas olha... Morri na Alice pequena. Oh meu Deus! Não acredito nisso. Andamos por cá cá em baixo, se quiseres. Vamos jogar a escondidas, Henrique. Lucas. O quê? O quê? Onde estás? Comece não. Vou começar a contar, vá. Vim por aí em primeira pessoa. Lucas, quero te mostrar uma coisa. Não, agora não. Agora não posso, vá. Vou ficar a olhar lá para fora. Vou ficar a olhar lá para fora e tu... Como é que eu ia dizer? Eu vou contar, ok? Até 10. Vai te esconder. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Olha, dá para ver o aeroporto. Oito, nove, dez. Ok. Vá, vou em primeira pessoa para ser justo. Na sala. Não está... Eu vou te encontrar... Vamos ver o quarto. O quê? Não, não, não. Não está aqui. A sério? Para que eu não posso entrar? Isso é patota. Anda, me abrir a porta. Vá. Cacau! Se você for tomar banho em primeira pessoa, e quando tu paras de tomar banho, a câmera faz uma coisa esquisita. Um vídeo. Entra. Não te vou deixar entrar. O que é tomar banho? Estou em primeira pessoa. Ok. Isto muda para terceira. Certo, já. Deixa eu ver o brilho. Veja. Estás a beber cerveja? Sim. Aonde? Vem cá, loucas. Aonde? Ah, ok. A cerveja do bolso. Estou aqui a beber uns copinhos de whisky. Aí, a minha casa está cheia de cervejas no chão, cigarros. Queres ajuda? Eu ajudo para encher mais um bocado. Não, não. Agora estou aqui um bocado ocupado. Eu ajudo para no chão. Eu vou pegar uma mosca. Eu vou pegar uma mosca. É rico. Está ficando. Ai meu Deus. Eu acho que se o Tomás tivesse o jogo, ai meu Deus, eu ia ficar com a cabeça da vida real nos jogos, eu ia fazer isto, ai Henrique, isto vai dar mal, ai Jesus, eu já estou a ver agora, anda cá, anda cá que eu quero te ver, Estás a correr tão rápido para aqui, calma lá, olha lá, tu ainda estás em forma, eu já não estou bem em forma, olha lá para mim, anda lá aqui, para lá quieto, Estás a ver como é que está os teus olhos, para quieto, Ih, pede medo, sai da frente, os teus olhos estão verdes, eu vou para aqui outra vez, Ai, eu vou bem, Ahhhh Uix! Dar um pega no bongo Vai! Só mais um, só mais um, só mais um. E é o último. Vai para baixo. Vai! Eu não consigo parar, isto sabe muito bem, é rico, isto sabe tão bem, ainda por cima estou a pagar contas, vou afogar as mágoas nas contas, na bebida. Eu só estou embora, só mais um, só mais um, só mais um e está bom, se calhar já chega, se calhar mais um chega não, pumba, já foi, já foi, já foi, olha, pronto, não, Lucas, não, já fui. Olha, acho que vou parar no hospital, até amanhã, ai amigo, já estou aqui no hospital, opa, gosto de ter carrinho, senhorita, já estou aqui a roubar um carro. Senhorita, o que disseste, hein? Senhorita. Estou no hospital, eu não assisti. Eu explodio com o carro. Assustei-me, não estava à espera. Pum. Henrique gosta destas músicas porque, quando eu era pequeno, eu puxava muito de ir à América e, eu já fiz isto. Olha, olha, sério. O que é isto? Bati no poste, tipo, fui eu voar, bati no poste. Estás com o capacete. Estás com o capacete. Estás com o capacete, é isso mesmo. Viste o estado do... Pouco. Fogo. Imagino como é que ganhavas. Ganhavas pouco. Não, ganhavas boete. Tipo, este modelo novo. Já, mesmo. 26.000. Ganhavas quanto? São mais pessoas. 26.500. É, 23.500. É tamanho. É RIG! Eu pago igual. Eu ganhei 23.500. Só que como eu tinha na mão, tipo, apareceu diferente. É que eu pago igual para todos. 28.000. 30.000. Ai, atirou fora. Oh, não, 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 não! Não está a desordir! Tardeiro! Puxaste demasiado pela máquina, Filipe. Então, onde é que está o carro? Está vivo? Não, isto é embasado. Não. Ele vai se belir, Henrique. Ele vai explodir. Levou-o ao limite. Eu não vou desparar porque não puxou. Ah não, ele já está destruído. Felipe, ainda tinha um vidro onde sou minha. Ah, não vi. Oh, me chama. Agora sim. Estou a chamar? Ah, olha só. Sim, sim. Felipe, anda-te queimar conosco. Churrasco. Ah, olha só. Grande Aurélio. Eu não sequer estou a perder vida. Vocês acreditam? Olha, perdi a vida quando fui atropelado. Estou debaixo do carro. Estou debaixo do carro. Olha, ora, bora testar este carro. Espera, Felipe. Eu trato-lhes a saúde. Ah, ok, ok, ok. J'ai enviado uma imagem de Tuma Invader. C'est que eu sou de Wood. J'ai lia a descrição. Olha, olha. Oh, meu filho, sai. Não vai passar de novo. É muito engraçado. Eu acho que eu sei o que ela vai saber. Ele cherche tudo, não? E se faz droper tudo. Sim. Já está rebaixado. Ai, olha, já rebaixou mais. Essa porcaria vai explodir. Essa porcaria vai explodir. Oh, não. Só de socorro. Não explode. Olha, suspensa-me. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. O Arelo já te queria dar a ti. Olha, olha. Enrico, eu voltei. Calma, não dispara. Enrico, deixa ver se isto pega fogo sózinho. Não dispara. Enrico, pare quieto. Está a furar os pneus. Ei, pegaste fogo. Desculpa, na parte de trás. Não, mas eu não sei se eu explodir. Fácil. Eu estava mesmo ao pé do carro e não morri. Eu sei, é porque estavas no mesmo seguro. Olha, olha. Eu fiz assim e... O Enrico continua. Anda cá, anda cá. Ai, não, não morras, Enrico. Então vamos diminuir o salário. Olha, olha aqui outro carro. Está aqui outro carro. Devemos dizer que o baio é este. Bora fazer mais bolinho. Calma, primeiro é que o ataque de beisebol. Não se esquece. Primeiro é que o ataque de beisebol. Primeiro é assim. Rebaixá-lo. Ficar mais ao nosso alcance. Olha aí, Filipe. Estou aqui mal. Rebaixá-lo. Vai. Eu já dei, eu já disparei no pneu. Olha que ela já está a deitar fogo. Pois está. Ah, por causa do outro também estava. Vou bater mesmo aqui no motor. É, Enrico, o vidro devia estar... Olha, está a pegar fogo. Pegou fogo. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Olha. Cucu. Não, eu não o matei. Ela é que morreu. Eu não recebi a mensagem nenhuma. Olha, 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 olha. Estou a perder vida. Estou a perder vida. Filipe, Filipe, quero te mostrar uma coisa. Mas tu não perdeste o salário. Toma. Foi voar. Convida-me. Ah, querias mostrar a faca? Ah, ok. Mas espera. Primeiro quero te mostrar uma coisa. Onde é que estás? Que louca. Um, dois, três. Ai é que a puta. Oh, consegui. Que rei. Que rei. Para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Está cheio de sangue. Oh! Mataste-me. Eu vou gravar. Olhe para mim. En que nem이�emas. Hor번. É uma olhada. É uma olhada. Ih, 또...? Transcrição e Legendas Pedro Negri